Toda criança tem um sonho quando cresce, alguns sonham ser jogador de futebol, outros sonham ser médicos, professores, eu sonhei em ser piloto. Quando eu era muito criancinho, eu me lembro de assistir bastante documentários sobre aviação, de gostar muito de brincar com os aviõezinhos de brinquedo que eu recebia de presente de Natal e em outras oportunidades, principalmente no aniversário. O sonho de voar provavelmente acompanha a humanidade desde a primeira vez que o homem percebeu a rotina dos pássaros. Entre as lendas que falam das aventuras de homens e deuses alados, a mais célebre relata as proezas de Dédalo e Ícaro. Dédalo, preso com seu filho na ilha de Minos, constrói para fugir asas com penas de aves e cera. No rastro desse sonho, todos os anos, milhares de jovens espalhados pelo mundo enchem salas de aula, atrás da tão necessária e tão sonhada habilitação para voar. No Brasil, a grande maioria desses jovens busca a realização desse sonho em escolas de aviação civil como essa. Um seleto grupo, contudo, dedica quatro anos da sua vida para garantir a soberania nacional lá de cima. São os alunos da Academia da Força Aérea. Pirassununga, tranquila cidade do interior paulista, a 200 quilômetros da capital. A academia começou no começo do século passado, lá no Rio de Janeiro, com a formação dos pilotos da Força Aérea. E, resumindo, começou lá no Campo dos Afonsos, aí como o tráfego estava bastante intenso, a necessidade de um novo local, a academia mudou aqui para Pirassununga, iniciando suas atividades na década de 70. Bom, a academia o que é? É o único órgão de ensino superior da Força Aérea, onde formam os futuros líderes da Força Aérea brasileira. A academia da Força Aérea é praticamente uma cidade, né? É uma área muito grande que a gente tem aqui. O foco básico é a formação dos cadetes. Então, mas para dar suporte a essa formação, nós temos mais quatro unidades que são sediadas aqui na área da academia. Então, nós temos a Prefeitura de Aeronáutica, que cuida das casas dos oficiais e dos graduados que moram aqui. A gente tem por volta de 470 casas, onde os oficiais e os graduados, que são os sargentos, moram com suas famílias. Tem a Vila dos Oficiais e a Vila dos Sargentos. Então, a finalidade da Prefeitura é essa. Outra unidade, destacamento de controle do espaço aéreo. São as duas torres que tem aqui na academia e mais o centro de controle, que vai controlar toda essa parte de aviação de instrução, né? Os T-25, os T-27 e mais a aviação civil que passa próxima daqui. É o controle academia que toma conta desse pessoal, através dos diversos radares e do controle do espaço aéreo. Uma outra unidade que a gente tem aqui é a Fazenda Aeronáutica. Além de ter criação de gado, criação de suínos, é uma produção muito grande. É realmente uma fazenda que abastece a gente aqui. E a quarta unidade que está aqui dentro é a Esquadrilha da Fumaça. Então, só está subordinada administrativamente aqui a academia. E por sorte, não é coincidência, é uma sorte a gente ter a Esquadrilha da Fumaça sediada aqui em Pirassumanga também. Mas a AFA vai muito além da formação dos aviadores da Força Aérea Brasileira. Aqui, são formados todos os quadros necessários para as atividades de administração e logística. Garantindo que essa complexa cadeia de defesa e controle aéreo, presente em todos os estados do Brasil, funcione coordenada e eficientemente. É um cadete que cursa a academia da Força Aérea, hoje ele sai com dois diplomas. Tanto o de administração, com ênfase em administração pública, quanto os três cursos que a academia dá, que é o curso de aviação. Então, ele vai sair bacharel em ciências aeronáuticas, com ênfase em pilotagem militar. E os outros dois cursos é o de intendência da aeronáutica e de infantaria da aeronáutica. Como piloto militar, a gente pode seguir diversas... Abra um leque de possibilidades na nossa carreira. Mas, a curto prazo, nós podemos escolher entre a aviação de caça, rotativa, seria helicóptero, transporte, patrulha, reconhecimento. Há alguns anos, eu senti o interesse de fazer parte da Força Aérea Brasileira. E, dentre os cursos que são ministrados aqui na academia, a intendência foi o que mais me chamou a atenção, pela sua característica de quadro de apoio. Porque o combatente precisa de apoio, tanto em tempo de paz, quanto em tempo de guerra. E ele tem que ter a certeza de que sua família vai ter todas as condições asseguradas, mesmo quando ele não estiver presente em casa, quando ele estiver numa situação de combate. O cadete intendente aprende aqui algumas disciplinas relacionadas com a administração pública e dando enfoque para as necessidades da Força Aérea. Por ocasião da formatura, a gente vai poder servir nas diversas unidades do comando da aeronáutica. No aspecto do pagamento de pessoal, numa sessão de licitação que vai providenciar todo o material que vai ser utilizado nas unidades. A gente vai cuidar das prefeituras que cuidam das residências dos militares. A gente cuida do almoxarifado, que vai cuidar de todo o material que é utilizado durante o dia a dia da organização. O curso de infantaria é um curso onde a gente tem que estudar muito, onde a gente tem que se dedicar bastante às atividades práticas de infantaria, principalmente. Mas é algo que realmente traz muita motivação. As práticas de patrulha, as práticas de transportada, paraquedismo. Esse foi o principal, o que me fez realmente querer vir para a infantaria. Poder cuidar de pessoas, poder trabalhar com pessoas e realmente fazer algo que eu considero diferente. Fazer um serviço que realmente vai me motivar a cada dia que eu estiver trabalhando. O cadete estuda na parte da manhã, depois do café da manhã ele acorda bastante cedo. Aí, no café da manhã, vai para a divisão de ensino estudar. Depois tem o almoço, tem algumas atividades militares. À tarde, estuda mais um pouquinho. E depois desse estudo, por volta de duas, três horas da tarde, ele vai para a parte física. Aqui na academia nós temos uma série de esportes, tanto os básicos, vôlei, basquete, futebol, quanto alguns esportes um pouco diferentes. Tiro, esgrima, alguns clubes também, rugby, escalada, ou seja, todo cadete pertence a uma equipe. O dia a dia do cadete da aeronáutica aqui na academia, ele varia muito de acordo com o ano em que ele está cursando. São as várias fases que ele passa. E de acordo com as fases em que ele vai passando, ele vai tendo que realmente se encaixar em alguns perfis. Depois de tanto tempo falando sobre a academia da Força Aérea, agora o Tenente Cruz vai contar para a gente um pouquinho da história dele e o que o trouxe até a Força Aérea Brasileira. Só que isso a gente vai fazer lá em cima. O Tenente Cruz, como é que nasceu esse interesse pela aviação? De onde que vem isso? Bom, então, desde pequeno eu queria ser piloto. Não sabia muito como, né? Não tenho nenhum militar na família, muito menos da aeronáutica. Então a ideia era ser piloto. Então vamos lá, vamos pesquisar quais são os caminhos para a gente ser piloto, né? Pode ser através de um aeroclube, que exige um preparo financeiro muito grande, digamos assim. O curso é caro, as horas de voo são caras. E tem a parte militar também, que além de ele te preparar, tem a parte militar, a parte do voo, a parte da missão, que é muito bonita, mas eu vou confessar que eu não conhecia quando eu quis ser. Eu não sabia o que era militarismo. Bom, então já que o caminho é ser militar, né? Então vamos lá. Aí eu entrei para a escola preparatória, né? Quando eu entrei para fazer o colegial lá, eu já tinha terminado o colegial em São Paulo. Então eu refiz os três anos de EPICAR, depois vim para a academia e fiz os quatro anos de academia aqui. Eu estou na Força Aérea em busca de um sonho. O primeiro, depois que eu descobri que era aviação, a coisa que eu mais gosto é isso aqui, é estar dentro de um avião. Mas eu entrei mesmo... Aquele sonho de ser piloto desde pequeno, como muita gente, eu não vou dizer a maioria, mas muita gente, é em virtude de um grande objetivo, que é a espadrila da fumaça. Você esteve aqui quatro anos como aluno. Quais são as melhores lembranças que você tem no tempo de cadete? Bom, como cadete, a melhor, né cara? Eu sou suspeito para falar, né? Mas a melhor é tudo que está ligado à aviação. Então as viagens que eu fiz em voo de treinamento, os meus primeiros voos solo, né? Porque no final de cada fase o cadete faz um voo sozinho, para ele, meio que mostrar para ele mesmo que ele consegue fazer aquilo solo. Então, tanto a parte de atrobacias, quanto o voo básico, o voo de formatura. Então essa parte, o voo solo, para o cadete é o que tem de mais gratificante. Outra parte muito boa, né? Que a gente não pode deixar de lado, é o círculo de amizade que a gente cria. Como a gente fica praticamente interno, né? Um regime de semi-internato, os seus amigos passam a ser sua família. Então os amigos que eu fiz aqui dentro não são simples amigos, não são colegas, não. São realmente amigos. Outra parte muito boa, né? Outra parte muito boa, né?